Beleza, pode voltar lá pro seu time, viu, salteadores, com vontade. Vou pegar Devotes aqui, que tem bastante, não vou recusar. Agora eu volto pra sua cidade, fica quietinho aí, que eu já vou aí. Fui afogado, infelizmente. Mestre de pintura, eu já li. Mota deslanete também. Sacramento da Dama. Essas hostias abençoadas pela Dama causam rompantes de euforia e visões religiosas que inundam a mente daqueles que as consomem. Reserva de produtos eventos de magia, mais 10% foram aumentando. Mais uma dava deslanete concedida. Eu não alcance o Comédia ali, infelizmente, ele vai atacar a cidadela do Pablo Vitas ali. Time to save-la. É triste. Com sorte ele não ataca nesse turno, aí eu consegui atacar ele. Vamos ver. Sunrise. Minha sensação baixa. Cuidada, meia. Meia alma. Minha alma. Minha alma. Covarde e escravo! O Herald de Slaanesh! Sua demora é certa! Sua demora é certa! O Escudo dos Anões também é assim. Traga a Slaanesh! Sua demora é a Slaanesh! O Herald de Slaanesh! Campe! Desenvolvido pela dor! Desenvolvido pela dor! Desenvolvido pela dor! Desenvolvido pela dor! Os Hardars eternos! Amor de dor! Desenvolvido pela dor! Desenvolvido pela Slaanesh! Como é que eu estou atacando a torre de onde eu estou? Eu não sei, mas está atacando! As furas estão lá em cima! E? Não! Não! Eu não estou atacando! Sim! O seu segredo foi roubado! Vendor da menina! Maravilha! Fistão! Que... 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 Reforços da superfície O que eu acho muito estranho do lendário é você não conseguir colocar a câmera em lugares que as suas unidades não estão Aí qual que é o problema? Eu estou com uma unidade minha que ela está dividida, me parece E acho que ela não está todo mundo aqui E não estava conseguindo chegar com a câmera aqui perto O lendário tem uns negócios que não tem nada a ver Toma ele Toma ele Eu nem vou jogar skill ali senão vou acertar mais do nosso Tentos! A gente vai conseguir segurar o ponto. Consumir eles! Flensão! Mas ele vai matar a gente se eu deixar vocês ai então vambora. Tortura é raptura! Trabalhando sofrer! A base... Aqui... O que é isso? Os guardiões dos segredos Poderia subjulgar para ganhar os devotos Hummm Será velho? Mas o problema é que ele vai quebrar o vassalado, com certeza Bom, agora a gente sabe que Pelo menos para o Nakari aparece a opção de subjulgar Quando você pega a última cidade da facção É um povoado pequeno Acho que ele consegue se virar sozinho Eu vou tentar Vou deixar ele como vassalo Vai ser uma adição boa para brigar com o Scarbrander Mestre da música O provérbio é de cortar o coração Vem ser uma batalha A conta de movimento mais 7% Estátua de Bramir FG retrata um dos milhares de deuses Venerados na longínqua Indy Por motivos desconhecidos O artefato causa notório pavor Em adoradores dos deuses do escuro Corsair de Lanesh Ok Lâmina de Idra Foi forjada com um canino De Acuraque A primeira e maior Idra guerreira Domada por Malekith Ok Que isso? Tratado de vassalagem Negociado Que flag uma vez independente Agora de seu vassalo Com um sinal de boa-fé Você promete E ter relações fortes Você pode restaurar suas outras regiões Da província para esse vassalo? Não, por enquanto vai ficar comigo Depois eu passo pra ele Se eu passar pra ele agora O Scarbent vai só passar por cima dele Você me quer? Os Rebels começam O Heraldo de Slanesh O Heraldo de Slanesh Muito bom A Cerebrada e Barata das espécies mais simples Para o servo de Slanesh A vida é muito mais do que isso E a morte também, claro Ataque corpo a corpo mais 10 Ao lutar contra as facções cornitas E força da arma mais 15% Ao lutar contra as facções cornitas O Heraldo de Slanesh Olha, um monte de destruição A terra dos fragmentos O Heraldo de Slanesh O Heraldo de Slanesh Eu espero que tá muito bom isso aqui. Mas eu posso tirar isso aqui depois pra fazer. Vamos construir aqui essa parada aqui. Templo da Decadência. Com espirais de um bálsamo adocicado e as notas de deleite e jactância. Slanege envia seus mais adorados jovens para dançar, fascinar e matar. E por falarem desses jovens aí. Nakari. Vamos tirar aqui. Um desse rapaz aqui. E pegar esse cara aqui. Ué, eu alcanço ele? Ele nem se mexeu? Eu tô louco. Eu não alcançava, Vinícius. Por que eu agora alcanço? Enfim, não vou reclamar não. Vem cá, escarbarinha. Muitas baixas, né? Eu vou lutar porque eu quero ver meus guerreiros do Carlos e também porque eu não quero perder meus arsas inteiras. Não vou desistir. Muitas baixas, minha corrida. Vocês... Fica aqui pra direita. Você fica aqui. Você aqui no meio. Solta o Knaep! Solta o Knaep! Solta o Knaep! A arma preferida dele. Tô bonitinho, gostei. Tô meio agitado, né? Acho que a animação dos Bárbaros Salteadores. Acho que é a animação dos Bárbaros Salteadores. O Kari! Demônios! E você aqui... Os estéticos são letais. Decadentes! Seguem! Demônios! Demônios! Eu procuro! Venha para mim! Os Bárbaros! Os Bárbaros! Os Bárbaros! Atenção! Os Bárbaros! Os Bárbaros! Os Bárbaros! Os Bárbaros! Atenção! 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 Demônios! Atenção! 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 Puxa a fome! Acredito! Bandit! Décadentes! Dêmonos! Dêmonos! Leglob 3 Você deu surto psicótico em mim Aí machuca Não ganha, velho Nem fuder que ele ganha Vou ter o Bruce aqui Ele pode ter ganha Mas vai sair aqui Machucado A briga ta feia aqui Eu posso ter ouro Escobar A briga ta feia A briga ta feia A briga ta feia Ele tem a penhação Não! Ninguém mais mais! Dificada por uma derrota detalhada em batalha Ok Vitória contra Khorne As forças do Deus Sangrento vieram para derramar sangue e levar cabeça Mas acabaram derrotadas e humilhadas A vingança de Khorne será terrível para acontecer Convisto Vitória sobre Khorne várias vezes Liderança mais 3 Vou lutar contra facções cornitas Para o exército E liberei os perfumados Tendo usado os mais Apelantes Apelantes, mas tinham ativos Ungentos, os perfumados Afogam seus inimigos Drowned or fosem na escrava Red musk O que é red Calma aí, essa palavra é um bugolho Red musk Red musk Faço ideia que é esse red Nesse sentido da frase Mas é assim que a gente aprende, pesquisando o que a gente não sabe Que, por isso evidentemente Vá para o seu lugar, senhor! Vá para o seu lugar, senhor! Os detentores de tua habilidade podem evitar ataques inimigos Com facilidade de retirar-se do combate Caso taticamente adequado A habilidade passiva evasão Que dá 5% de velocidade E defesa corpo a cor mais 5 E vamos colocar aqui Os cacos dilacerantes Que é bem legal Que fica caindo os vidrinhos do céu Essa não Então cacos dilacerantes Um espelho é formado no céu E acaba sendo quebrado em milhares de fragmentos mortais E você Coloca também o Deacorne E macia a elasticidade Não, esse movimento na cara ficou muito doido Eu tinha vindo até aqui Embosquei que eu não ia alcançar o Sky Brand Aí do nada eu consegui alcançar ele Ataquei Aí eu andei até aqui O que sobrou Aí eu falei Ah, beleza Vou em marcha agora Pra chegar mais perto Com o Cidador Satorlis de Malofex Que o cara vai vir por aqui Só que Agora não tá deixando andar nada Não Só que A gente nem lembra hein Felipe Mas tá de boa Não é nada nem tão importante Ai 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 Vamos fazer aqui Na montanha de 100 Muralha O Veldos da Neste envolve a base da muralha E quem entrar em contato com ele Cairá em estado de coma ou delírio Jogou peste pica Que isso? Esse cara jogando peste na minha cidade? Feina dimensional Uma grande fissura no plano dos mortais Pela qual sobram os ventos de magia E se libertam os demônios Do confinamento imortal em que estão Vamos fazer isso daqui E vou também pegar esses perfumados aí E vou também pegar esses perfumados aí E vou também pegar esses perfumados aí E esse aqui é a gente grande Vem para mim Runa Mestre de Grumny Esta runa agita dos ventos de magia Usando sua força giratória arcana Para proteger o portador E bloquear disparos contra os anões próximos Resistência 10% Global mais 10% Não sei o que falava Ai meu Deus Resistência global mais 10% Para a unidade designada Essência de personagem E habilidade passiva Runa Mestre de Grumny Que dá a resistência Trague a distância Ok Dá pra fazer uma seita já pelo mundo Ele tem aquela coisa Os guerreiros do caos de Lanesh Isso aqui é a gente grande Exatamente Espero que aquela facção de Khorne Se comporte ali Não pretendo dar mais cidade Para eles não Já voltei tanto vassalo por aí É só para ele me ajudar mesmo A brigar com a galera daqui Esse aí tá quase hein Pra virar vassalo Tem duas facções aí que tá quase Labuta enriquecedora Combinando frutas cítricas Com cobiça mortal Bruta Essa fragrância faz todos Nosso redor saberem Que há riquezas inimagináveis Para aqueles que destróem Em nome do príncipe do escuro Maltenção nos 2% Não fala pra que Ou se é geral Sei lá Renda de coentimento de piragem Com voados Mais 25% Beleza Vamos fazer Esse aqui de ganhar relação Com a galera aí De Norsk De uma esfera O cara que tava aqui sumiu Acho que ele tá voltando Eu não vou colonizar aquilo ali Senão eu vou perder A parte do meu exército Vou seguir reto aqui Deixa que a Monhá coloniza pra mim A parte do meu exército A parte do meu exército Eu posso até passar Essa província pra ele aqui Eu posso ser bem sincero O que vocês acham gente Devo? Passar essa província Inteira aqui pra esse meu vassalo? Você acha que ele merece? A parte do meu exército Tem muito povoado Pra pegar por aqui ainda Aqui eu vou fazer Acabamento secretário de ferro Aceita os valores O minério de ferro Não apenas com recursos Mas também com matéria-prima Para os secretários Forjarem armas Para ainda evitar A rebelião vindoura Ok Parece que tá jogando tricking Nós vamos motivar salo Passando o carro nos inimigos Então Não passar? Então tá bom Esse aqui eu só vou ganhar Mais dinheiro Se o controle estiver baixo Menos 50 Esse cara de corno gosta de mim Ele gosta de mim Porque eu tô brigando Com o Scarbranger Que doideira Traz ozza Esse cara de morto Que doideira Que doideira Que doideira Que doideira Vocês não conseguiram trazer para os outros jogos. Olha que patético. Olha que patético. O campeão do Senhor da Guerra e da Matança. Periga o paz. Isso não deveria nem aparecer. É, imagina que ele tem a penalidade porque ele foi expulso. É hora de morrer. Ah, esqueci que eu ia fazer a seita. Esqueci, estou cheio de devoto para gastar. Reconstruí ele em B-Shaft para começar a pegar coisa para mim. Ah, não destrói o carinha não. Eu queria pegar o Aegon com o vassalo. Esqueci foi de base. A gente acendeu. Pile os seis povoados de X-Leve, Cataiu do Império. Tá. Antes que eu esqueça então. B-Shaft, cadê? Aqui. Vamos fazer o que dá devoto por turno aqui. Que é muito bom. E aqui também vamos fazer... Esse daqui. Aí vamos espalhar mais seitas. Cidade de Shugengen. Hum, uma seita em Gataiu é interessante. Onde mais? Zanshi. Onde mais? Wolfemburgo. Wolfemburgo é interessante. Que aí, se eu transformar em vassalo, ele vai ter ouro. Aqui, o rapaz que eu tava procurando. O quê? Oi? Alô? O seu nome é oito vezes? É sério? O seu nome é oito vezes? Eu não quero nem saber o que é oito vezes. O que você fez oito vezes? 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 Essa é a Zanji, que é a capital Se eu pegar essa facção aqui como negócio, fica muito bom Inclusive, esse negócio aí que fala ali de ganhar a influência sedutora, eu imagino que Qual que foi que eu construí primeiro? Esqueci completamente Foi essa aqui? Foi, né? Não pode estar ganhando A influência sedutora Número de povoados, menos três Resistência racial, menos três Entendi Pelo menos não é lâmina escura, de fato, que só existe uma lâmina escura e um portador dela Porque se tivesse duas pessoas portando a lâmina escura, não teria página de lore suficiente para escrever lâmina escura Como que eu não tenho visão? Não tem visão do meu vassalo Isso é estranho Oito vezes escolhido o demônio do mês, não é funcionário, é justo? Ouro no lance, lá vem ele... Peguei Peguei Hehehe Eu resolvi ter automático, mas eu estou mais perto do lado e eu confio que vai ter poucas baixas Vamos lutar rapidinho Cadê? Esse aqui, né? Os perfumados Alabarda, padrão Eu gosto mais das variantes que usam o capacete, acho muito mais bonito Mas enfim, bonitinho Vem para cá Vem para cá Eu acho que eles vão estar correndo Estou sentindo Você quer ante grande, fica... Cadê os toros? Tem um monte de cavalaria aqui também, mas é a cavalaria cultista, não é tão forte Os fãs de sofrimento Os fãs de sofrimento E os fãs de sofrimento Maraadores Os fãs de sofrimento Demônios! Demônios! Sim! Ande, brother Jay! Torture, sweet kiss! Preconceito com os carecas? Jamais! Aqui é time calvície! Só gosto do capacete mesmo dos guerreiros do caldo que eu achei estiloso pra caralho Queria ter um de decoração em casa De Nervo, obviamente A dor é de novo A dor é de novo Para o próximo, victoria! Sim! A dor e o desespero Jaydo! Traga-nos uma alegria desgraçada A dor e o desespero O desespero A dor e o desespero A dor é de novo A dor e o desespero A dor é de novo O que é isso? Traga a alma! Faça o meu lar! Faça o meu lar! Obre! Vence a alma! Power de Slaunas! Vence a alma! Para a próxima vitória! Vence a alma! Vence a alma! Vence a alma! Dêmonos! 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 Vence a alma! 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 É oito vezes que vai correr, provavelmente! Se for oito vezes que ele tinha corrido, agora pode dizer que é nove vezes! Mas a gente não sabe quais são as oito vezes ainda, então... Fica meio difícil! Vence a alma! Ming Fan! Tchau, tchau. 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 E depois passar para outro exército. Minha morte de sinas! Cavalaristas do Príncipe do Escuro. Nas profundezas do Reino do Príncipe do Escuro há grandiosos estábulos, onde as caçadoras de Zaneth rompem impetuosamente para a batalha. Dá para também liberar as carruagens. Carruagem caçadora glorificada, esforadoras fernais. Baixas capturadas pós-batalha, mais 20% em províncias adjacentes. Isso é bom, hein? Rapaz! Dependendo de onde você estiver brigando. Isso aqui dá 300 de máxima de renda. Gosto para proliferar 6, menos 3%. Interessante também. E eu meio que preciso também de uma... Coisinha dando honor em pública, né? Eu posso fazer isso aqui por hora. Culto do prazer. Há espaço para todos os gostos. Para explorar todos os anseios. E esse daqui. Congregação demoníaca. Os servos imortais se reúnem sob a vontade de Zaneth para defender o mestre e caçar as presas frágeis. Show. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oficial diz Oficial diz que eu posso reduzir o mestre e eu-mail Banda de Centro de Timó考haus. Oficial diz que eu esteja com o mestre. Eu não é um mestre. Não é um mestre. Nossa, 10 e meia ainda, achei que era tipo madrugada já O lutor russo, parece ter um aliado nerd que você não é imune a praga, é verdade? Nossa, tá? Onde veio essa galera aí, velho? O consultor já li... Diz-se o corvo, atorista de Malofax, tchê, uma única palavra que estilhaça a sanidade por onde ecoa Dizem que um grande pássaro negro foi o primeiro a feri-la E agora todos que escutam começam a gargalhar de maneira histérica e esganiçada a plenos pulmões Tchê, 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 tchê TchêANS Tchê, tchê, moca Tchê, pata O Herald do Slaanesh Esse Herald está de brincadeira com a minha cara né Esse lado então é melhor para atacar, fora que meus reforços vão desse lado aqui Deixa eu ver como é esse aqui de armas grandes O Herald do Slaanesh Esse aqui vai sair moendo nos caras de córner Quem eu posso jogar com ele? Deixa eu ver que eu preciso Seu Slaanesh O Herald do Slaanesh Esse aqui é o Herald do Slaanesh Nozes caia O Herald do Slaanesh Não entra em equipe O Rerald do Slaanesh Gather a Coupher A Coupher O Herald do Slaanesh Agora me levar em um espaço Arte, Temptor! Veja a fome! Laceram-os! Nós cumprimos! Isso será exagerado! Oito vezes ali... É brabo! Os estéticos são letais! Os pangos de sofrimento! Declados, legumes! Declados, legumes! Declados, legumes! Declados, legumes! Claro que... Desenvolvido! Desenvolvido! Para a próxima derrota! Acabar os seus filhos! Declados, legumes! Desenvolvido! Desenvolvido por desespero! Desenvolvido! Os Juntos Eternos! Que que você tem? Ah, você canta e dá dano em volta dos caras! É, eu estava no texto! O que é isso? As pessoas estão apanhando bastante por eles aí, velho Volta aí, volta aí, volta aí Chegou o Gramehau aqui, Master O que é isso? 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 A bonita vai de base aqui A bonita vai de base aqui Vem! Vem! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.